Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todos os vereadores, as vereadoras. A imprensa da nossa cidade, que sempre nos prestigiam aqui, Jornal da Cidade, a 94FM, 96FM, a TVTEM, a nossa imprensa aqui da casa, porque vocês efetivamente sabem do nosso dia a dia. Tem imprensa aqui da cidade que não sabe, não, só fica na balela, e é balela pura, já disse. Vereador Cegala, eu não sabia, eu pedi para ele procurar outra cidade, o senhor já pediu para procurar outro país, então vou dar sequência aqui no projeto de lei 201-67, porque estão achando que essa casa aqui é de brincadeira, que não tem nada de brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, nós trabalhamos e atendemos diariamente as necessidades das populações. É só entrar no site da Câmara, se listar vereador por vereador, você vai ver o que os vereadores efetivamente estão fazendo aqui nessa casa. Nós trabalhamos, nós participamos de audiência pública, das comissões da casa. Aqui não é brincadeira, não. Para um fanfarrão ficar falando da instituição. Então, acompanhe o nosso serviço aqui na casa, mande a sua equipe aqui na casa, para saber como funciona o dia a dia do vereador. Aqui não tem brincadeira, não, rapaz. Nós fomos eleitos por voto de gente, não por animal. O cara pegou, foi lá e votou no nosso número, então você tem que respeitar a instituição. Quer falar de vereador, meu amigo? Você fala, porque você não tem referência, você não é referência. Você não é referência, eu já falei. Você não é referência para ninguém. Não sei nem como você dorme, porque você fica alimentando tanta coisa ruim em você, que é bem da sua laia. Por isso que eu disse que você não tem moral com os seus amigos de trabalho, de classe. Você está entendendo? É isso que eu quero dizer para você. Você chamou gente aqui agora, já à tarde, de sucupira, de ponços, pilatos. Para com isso, cara. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque aqui a gente está trabalhando. E se você achou, se você achou que ia deixar a gente amedrontadinho, porque a gente estava esperando isso aqui, ô bicho bom. Na rádio de manhã, você falou que viria aqui. Mas tem medo, não é, gatinho, de entrar na cova dos leões, não é? Gatinho morto. Vamos dar sequência, então, seu presidente, ao projeto, ao decreto de lei 201, barra 67. O artigo 4. São infrações políticas administrativas de prefeitos municipais sujeito ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação de mandato. Vou dar sequência no item 7. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de competência ou omitir-se na sua prática. No oitavo, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. No nono, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido por lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores. Não é da sua rádio, não. E proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Diante desses dez mandamentos, é que se caça um prefeito. Tirando isso daqui, você vai continuar com a sua balela aí. Hilário. A parte, excelência. Pois é, o Pedro. Vou cumprimentar a V. Exª pelo comentário, pelo discurso, pelo posicionamento aqui nessa casa, pelo trabalho que a V. Exª tem desenvolvido aqui na casa. V. Exª, é o seguinte, estão querendo se promover politicamente, ou audiência na rádio. Não é possível. Não é possível. Audiência. Ou é audiência de rádio, ou querendo se promover politicamente. Pode ter certeza disso. Pastor, obrigado pelas suas palavras, mas para mim não me interessa essa questão, se quer se promover e tal. Eu acho ruim que se toca no nome da instituição. Está com problema comigo? Eu não tenho problema com ninguém. Está com problema comigo? Fala de mim. Fala de mim. Agora, você dá nome. Vereadores têm cargo. Que vereador tem cargo, imbecil? Qual que tem cargo? Fala para mim. Todos não, senhor. Todos não, senhor. Cita nome corretamente. Agora fica aí com essa balelinha. Então, é o seguinte, são os dez mandamentos aqui, que precisam ser seguidos para as pessoas que foram eleitas pelo povo tirar um prefeito do seu cargo. Só para você saber, acho que você não tem essa informação. Fala que é jornalista, sei lá o que você é. Mas vamos em frente. Vamos falar de coisa boa agora. Senhor presidente, amanhã, como o vereador Natalino já mencionou aqui, nós teremos uma audiência pública solicitada pelo secretário Ricardo Olivato para falar sobre os canteiros ali da Quinta da Bela Olinda. Então, o pessoal da Quinta da Bela Olinda, se puder participar, eu acho que vai ser bacana. Tem outro ponto também, vereador, que vai ser colocado em questão, que é a questão do portal lá, se eu não me engano, para ter um acesso melhor, mais liberado, para o pessoal aí que vai agora construir aquelas casas, enfim. Então, chamo aí o pessoal da Quinta da Bela Olinda para discutir sobre isso. Pois não, vereador? Quero só dar uma reforçada a quem está nos acompanhando, que possa estar presente nessa audiência, no sentido que depois não tem como reclamar. Porque uma parte quer que derruba o portal, outra não quer. Então, a hora de definir seria, no caso amanhã, então, quem está nos ouvindo, se esteja presente para contribuir aí na decisão, na melhor decisão. Obrigado, vereador Sérgio. Só para completar... Permite uma parte? Ah, pois não! É só para dizer que esse é o tipo do problema, por exemplo, que a hora que a gente tiver a consulta digital aqui na Câmara, que nós estamos aprovando, nós vamos poder perguntar diretamente à população se tem interesse ou não na derrubada, por exemplo, do portal. E a população em grande quantidade, porque vai ser simples, não vai precisar vir aqui nem nada, basta votar e a gente vai saber a opinião de todos os nossos eleitores. Muito bem, presidente. Sempre colocando suas palavras de maneira correta. É o seguinte, eu só queria dar um ponto aqui. No dia 29 de maio, teve problema com o aplicativo da denúncia de terrenos. A minha assessoria ligou lá agora e falou diretamente e nós recebemos a informação que todos os proprietários foram notificados a 31 de janeiro. Alegam também que metade desses terrenos foram limpos. Eu não creio, mas foi a assessoria de imprensa da Prefeitura que nos passou essa informação. O site tem mais de 4 mil denúncias e as multas geradas em torno de R$ 970 mil, que é um valor considerável, mas cabe recurso em relação a toda essa situação. O que eu quero dizer, e o prefeito deve ter ciência, porque tem muita coisa que está a alavante ainda, essa situação. O pessoal não consegue fazer a denúncia ou colocar de maneira correta a quadra, a própria localização do lote, alguma coisa desse tipo. Então, pedir aí uma agilidade para que esse aplicativo volte a funcionar de maneira mais efetiva, porque desde o dia 29 de maio vai fazer quase um mês aí e tem muita gente ainda para fazer a limpeza desses lotes. Sr. Presidente, era isso. Muito obrigado. Obrigado.